Entre tanta saudade O coração sente tanto a sua falta Pois dos nossos momentos Só restaram as marcas Desse amor que ficou em mim Eu deponho entre as linhas Essa dor que é só minha E que pode ser meu fim Onde andará? Você onde andará nesse momento? Vê se escuta essa canção em forma de lamento Vem buscar se ainda resta um pouco de amor Em ti onde andará? Você onde andará que não me diz O que impede a gente de viver feliz Ou me convença que terei que te esquecer Vem buscar se ainda resta um pouco de amor Em ti onde andará? Você onde andará que não me diz O que impede a gente de viver feliz Com convença que terei que te esquecer Onde andará? Onde andará? O que impede a gente de viver feliz? Onde andará que não me diz O que impede a gente de viver feliz Ou me convença que terei que te esquecer Onde andará? Onde andará? Onde andará? Onde andará? Onde andará?